O sangramento que não cessa vem acompanhado de dor, desespero e sofrimento. Com anemia, e não é só um mioma, é vários miomas. O médico falou que é vários miomas e eu tenho que tirar. Mesmo assim, a espera pela cirurgia para a retirada do mioma já dura mais de cinco meses. Já foi em vários casos de Goiânia, no Rias, na maternidade, na Cidadão. Um vai jogando para o outro e eu não sei onde faz a cirurgia, porque eles não falam para a gente, a gente fala que tem que conversar com assistente social e a gente não está conseguindo. Dona Eli tem 46 anos, é empregada doméstica, mas com a saúde desse jeito, não consegue e nem pode trabalhar, pois sente muita fraqueza. E agora o marido tem que cuidar de tudo sozinho, porque você não consegue trabalhar, né? É, sozinho que ele trabalha. O aluguel está vencido já e falta as coisas dentro de casa, é só ele. Como é que está sendo conviver com ela desse jeito? A senhora teve que vir do Tocantins para ajudar, cuidar dela, dar saúde dela. Como é que está sendo para a senhora? A mulher está sendo muito difícil, porque eu vejo ela levantar, quando ela levanta sai sangrando aqui para o banheiro. É muito difícil, eu também não tenho condição assim de cuidar com dinheiro. Eu vim só para ajudar a mão de obra, a do ICI também. Eu vou fazer o link. Eu vou fazer o link.